felicidade é uma daquelas palavras que é mais fácil falar do que entender é que nem o tempo o Santo Agostinho que dizia o tempo, se você me perguntar o que é eu não sei dizer, mas eu sinto das confissões exatamente, das confissões então a questão da felicidade como você vê hoje no século XXI com essa mídia social que está dominando tanto as definições do que é ser ter sucesso como você falou no Instagram, das pessoas que estão dando certo, que mostram aquele perfil que é totalmente falso você cria uma persona que é uma coisa de eu sou a estrela da minha vida vamos dizer assim, e esse é o filme da minha vida, assistam porque é demais aquela coisa incrível que você pode personalizar a sua vida como se fosse um filme de Hollywood em que você é a estrela principal isso não é felicidade o que é felicidade é complicado mas eu li dois livros e assisti duas palestras de um professor que dá aula em Harvard sobre felicidade que é o Sean Eichor o Eichor escreveu livros e a primeira coisa que ele diz que depois virou também divulgada em outras obras aqui no Brasil pelo professor Luiz Gaziri é que a felicidade não é o prêmio de um processo mas é o instrumental necessário para o processo então eu não posso pensar assim eu vou estudar muito porque um dia eu darei aula naquela instituição e eu teria aquela casa e aquele salário se eu fizer isso eu estou fazendo uma inversão de valores e sempre o resultado da maratona vai me fazer supor que eu corri demais para uma taça muito pequena então a primeira condição a felicidade é entendida não como um estado paradisíaco que é uma influência da religião mas entendida como uma medida do processo em que a minha curiosidade o meu impulso e a minha alegria se transformam em energias de produtividade de coisas que eu acho significativas que eu considero significativas então quando eu penso o professor Luc Ferri sobre a vida que vale a pena ser vivida sobre a vida bem sucedida ele lembra que não há um modelo como já foi dito lá no início da nossa live mas existe uma característica em comum você define o que é felicidade você define esse padrão de felicidade e aí no século XVII por exemplo Calderon escreve uma vez uma peça que eu gosto muito que se o homem escolher pudera ninguém o papel que zera de sofrer e padecer todos quiseram mandar e reger e não percebem então que em ato tão singular aquilo é representar logo ao pensar o que é viver o que significa isso em linguagem jornalística e não morrou com o espanhol do XVII se os homens se os homens tivessem escolher todo mundo que ia ser rico e feliz casar com a a gente tem uma Ferrari em casa e ser muito bonito bem só que eles não percebem que a vida é sofrimento e não percebem que a alegria da Ferrari é a alegria que a maioria pensa para mostrar para os outros porque aquilo é representar logo ao pensar o que é viver ou seja eu quero a mulher mais bonita do mundo que isso vai impressionar meus amigos é deles que eu quero a aprovação enquanto que a minha dor aí pensamos em Schopenhauer é o que me dá consciência a minha dor determina a minha consciência então nesse caso o que nós temos é uma busca da representação eu quero uma casa que os outros vejam eu quero um carro que os outros vejam não importa que ele seja complicado de dirigir de dificílima manutenção ele pode fazer 240 km por hora num país em que a média é 50% legal disso que é o Brasil então o que significa isso estou estabelecendo uma utopia de felicidade teatral cinematográfica no qual a opinião do bando é mais importante do que o valor que eu determino mas aí à noite às 3 horas da manhã você acorda suado sozinho na cama na verdade vem nua na sua cara como? acompanhado ou acompanhado mas o ponto é que quando você dirige todo o foco da sua vida para fora de você você vira um invólucro vazio por dentro e é esse que é o problema eu fiz uma frase meio Greta Garbo meio Marlene Dietrich para uma pessoa que eu dei uma palestra para 27 mil pessoas e o final naturalmente por aquilo que talvez Bacon chamaria de ídolos da tribo ou ídolos do forno o final de contágio do grupo foi muito grande e a reação do público foi acho que a melhor palavra seria delirante o público delirou ao final e aí o motorista que assistiu isso ao me levar de volta ao hotel me disse e aí professor e agora? agora eu vou subir sozinho ao meu quarto dormir sozinho como todas as pessoas exatamente isso é fundamental aquele momento do para és belo da obra do Goethe do Fausto para, para não segue que ele é belo ele é fugidio então você mirar na felicidade por esse momento talvez a gente aprenda em Fausto ou com o Sean Eichert que é complicado isso é complicado quer dizer não pode ser isso até porque para eu saber que eu tenho saúde eu tenho que ter a experiência da doença então hoje tendo perdido pai e mãe eu lhe digo com clareza que a valorização que eu faço da família é muito maior porque eu sei que não é pra sempre o caráter impermanente das coisas me deixa muito mais humano e mais feliz e é por isso que eu sempre digo que a rosa natural é linda porque vai morrer e a rosa de plástico é horrorosa que ela não morre ela insiste em não viver permanentemente fenomenologicamente por isso que eu acho que morrer é o que mais dá sentido à minha vida hoje eu vou morrer isso torna meu tempo precioso não quero perder tempo com gente babaca quero fazer o mínimo essencial com gente babaca porque é obrigatório que a gente faça o mínimo essencial com gente babaca para aproveitar com pessoas que valem a pena com afetos que valem a pena com momentos especiais não quero ler livros ruins não quero escutar música ruim eu tenho pouco tempo eu quero coisas muito significativas não porque eu seja especial mas porque eu sou mortal pessoal muito obrigado por assistir a esse corte e como esse vão ter muitos outros tudo depende de vocês inscrevam-se no canal deem os seus likes porque quanto mais o canal crescer mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso a próxima Música